E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Sivinski. Eu ando de skate, ando de snowboard e adoro viajar pelo mundo. Eu tô no estado norte-americano da Califórnia, em South Lake Tahoe. A gente veio pra cá dar um rolê de snowboard. Infelizmente, tá chovendo e a gente tá aqui agora aguardando a precipitação de neve, né? Nos próximos dias a nevasca chegar. Enquanto isso, a gente fica curtindo um pouco do visual da cidade. E é isso que vocês vão fazer agora comigo a partir do próximo post. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui da região de South Lake Tahoe, na Califórnia.